e olha lá ó alguns produtos aqui de referência de som de qualidade né estamos testando o kit o Axial novo não recebendo aqui uma visita Zanetti cara das caixas wi-fi o Renézão aí ele tá tentando esconder a camisa da ópera né Zanetti cara ele é revendedor da ópera e o cara vem ele tem a pachurra de vir na minha empresa com a camisa do concorrente mas é assim cara a gente gosta de receber assim com a camisa do concorrente não tem problema não cara Zanetti trouxe algumas das coisas que ele trabalha lá né alguns produtos que ele monta as caixas topzera lá olha aí falando de italiano por exemplo aqui né um Sica um outro produto importado né italiano também aí a gente tava mostrando né a gente tava ouvindo inclusive aqui o kit duas vias o coaxial o pessoal veio aqui para dar uma opinada aí dá as sugestões deles aí né sobre os nossos produtos cara olha o detalhe técnico legal o motor desses caras aqui ó exatamente o mesmo do protec velho ó vou tentar mostrar para vocês aqui ó vai valeu Zanetti ó cara magnetismo né tá puxando mas olha que detalhe legal vai é melhor obrigado exatamente mesmo tamanho de motor mesmo tamanho de imã mesma altura mesma altura de arruela resumindo aqui ó nosso produto aqui ó tá com um motor do mesmo tamanho claro né o importado carcaça de alumínio tem alguns detalhes técnicos mas a base eu quero dizer o motor mesma coisa mesmo tamanho de bobina cara então um pouquinho no detalhe para vocês ó é um carinha desse aqui quantos Anete você que é o cara dos importados 180 800 pilas cada falante desse tá lembrando esse é mais caro cada um aqui ainda mais caro mil e cem mil e cem reais um médio desse aqui ó de cinco polegadas lembrando pessoal não tô dizendo que o nosso aqui ó é melhor pior nada disso eu tô mostrando a a questão da construção do nosso que tá compatível aí com os importados que ele usa lá é claro que são produtos aqui é muito mais trabalhado né são empresas renomadas a gente não tem a marca mas então a gente tá se atentando ao que o mercado tem aí e tentando trazer algo vamos dizer assim ó compatível tá é claro que aqui produto diferenciado né valeu para caça de alumínio mas terminal de solda né terminozinho dourado então a gente tá olhando aqui alguns produtos ouvindo aqui a opinião da galera para trazer alguma coisa bem legal para vocês aí tá tá fechando a parceria com o Zanetti aqui quem sabe vai fazer uma caixa do Zanetti lá ó com alguma coisa da protec vamos ver se a gente consegue conversa algum box aí com esse coxel vai ficar legal hein aí ó o cara das caixas tá falando que vai fazer tipo boombox vamos ver que que sai de bom aí e o Renê mano a cara dele tá doente pra pôr o kit na rua mano ele tá louco para vender porque ele até tem as vendas já falei que eu quero uma bookshelf com esse kit né quem sabe aí ó então pessoal espera que vem coisa boa aí hein tamo junto um abraço e aí e aí Obrigado.